A gravação? Coca-Cola É a palavra para hoje? É a palavra Coca-Cola Já se passou mais 4 meses Estamos no ano 2023 É, ele já tomou sua medicação Já está mais gestável Pode ainda ter algum outbreak Mas pronto Ai não, já está a tremer Ok, paramos a gravação Paramos a gravação O médico, o médico Geralmente Mexe tipo Aquela cena tipo, já voltamos já Entramos em companhia O médico, o médico, o médico Ajoa Traga os trungas O colete força Traga o colete Traga o colete que ele vai se aleijar É melhor dois Oh vas, sério meu Muito bom Isto está cada vez melhor Eu só espero que o pessoal goste destas loucuras nossas Como é que vão gostar? Em quantas séries é que isto acontece? Em nenhuma Isto é único, ainda por cima é Portugal Portugal, único PTPT PTPT Isto é exclusivo até para o pessoal do Brasil que esteja a ver PTPT É o DPPPTPT PTPT PTPT Timer Começamos em 3, 2, 1 Bora Let's go ROCK Já tenho o primeiro badge Já estou Tranquilo para fazer grinds E coisas Mas toda a gente sabe que isto foi comprado então Foi comprado Foi comprado Eu não acredito Não precisas de mentir Malpassado A gente comentámos isto antes A gente comentámos isto antes do vídeo Pegando a Rose Rose é muito bom Foi o que foi? A gente sabe que este pokémon é que é de maltem só para saberem O primeiro role O primeiro Antes do terceiro episódio Era Não valia nada Depois ele teve ir ao O que? Ao PQX para trocar Para meter os éves no máximo O que? Ah então mostra Mostra-lhes que tu éves Mostra-lhes que tu éves Mostra-lhes que os éves são normais Mostra-lhes Mostra-lhes Ok É falta de medicação pessoal Prontos É falta de medicação Não, não foi isso que é medicação Eu tomei medicação Falta de medicação Falta de medicação Estavas a delirar What the fuck? Mostra-lhes que Mostra-lhes que Mostra-lhes que Mostra-lhes que Eu não consigo mostrar no jogo Mas eu não tenho nada alterado Desculpas Desculpas Só desculpas What the fuck Mostra-lhes que os teus éves então? Ah Ok A ver se tu não modificaste nada Ah Mostra-lhes que Mostra-lhes que Mostra-lhes que Mostra-lhes que Agora estou em luta mas eu mostro Ok fica à espera Depois da luta Ok não podes mexer Não, 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 não Eu to a treinar Não, não, não Não tem nada a ver com mexer-me Para-te no chão É nada a ver Para Nada a ver Para-te no chão 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 Entendem tu dizes para-te no chão É mas podes parar no chão Não tem de fazer nem tu para Para na parede Uau É super racista What? Porquê? Porquê que é racista? Nós pareiros somos muito sensíveis Quando falam de nós Teus de ter cuidado Oh meu deus Sensibilidade ao nível deus É verdade Eu sou um deus Coitadinho Muitas culturas É O deus O deus da sensibilidade O deus sensível Oh yeah Sentes tudo Ai meu deus Meu deus Let's go Bem isto agora Parece que não Mas é que O verdadeiro desafio Está entre o primeiro crash Ai e o segundo É verdade Esse é que é o verdadeiro desafio É verdade Que é aquele poor ugly Do team galactic Isso O meu crân vai ajudar Isso é que é um desafio Então É tipo Eu vou dar mesmo Um grandzito Ter o luxio pronto Porque o luxio É que vai ajudar Bastante Luxio Se eu tiver o luxio Treinado Qual é a tua página Qual é a tua página do poor ugly? Hã? Qual é a tua página do poor ugly? Ah eu acho que o poor ugly É dark É dark? Dark poison Eu acho Não é normal? É normal? É normal? Se calhar é normal Eu já nem me lembro Se calhar é normal Eu já não Dark Acho que dark é o Stunky O Stunky É que é dark poison E eu estou-me a confundir com o Stunky O poor ugly é normal Esquece Mas pronto O Luxio é sempre bom Por causa de paralisar Tipo elétrico Potente Pronto Eu posso sempre usar O charge O qual tu também tens Eu vou avançando Eu vou avançando Grind na erva É muito mais Ai tal Já pode ser o primeiro ginásio Eu vou te deixar sozinho Parede Lembra de que tu a representar a luta Estás a deixar a luz sozinho Ah pá fogo Meu Deus Mas pronto eu não vou comentar se vai Se não tu os vais me mandar outra vez Para aquele sítio Ai queres ir lá passar mais umas férias? Não estou bem obrigado Peço desculpa Vê lá Vê lá Vê lá Prometo não dizer mais verdades Fica aqui no meu canto Se quiser eu fico calado o resto dos minutos Não fico calado por favor Eu fico calado Eu fico calado Eu fico calado Eu fico calado Oh meu Deus What the fuck Ora bem Acabamos nós Espera Vocês não dão aqui os fósseis pois não Ah Ah Aí é onde se revive os fósseis Mas eles não te dão nada ainda Tens de ter tu a minerales A minerales Sim Não dá pra onde Ora bem Ah Espera aí Isto aqui tem batalha Team Galactic Ah ah Ainda é no pátino Ok Se não me engano é uma double battle Eu acho que aparece aqui o outro personagem Ah é uma double battle Oh meu Deus Olha a pessoa feminina A ver se por acaso Não me acontece como me aconteceu no último Egglock Onde Bem também estava tudo random mas No Egglock Perdeste aí Foi uma double battle E o próprio personagem do meu lado A fazer-me done E perdi um pokémon E perdi um pokémon por causa disso Nice Foi tipo what Esse ataque extra aí do nada É sério É sério É sério Tortwig Não tens nada melhor para usar contra aqueles dois What the fuck Oh Wernpool? Wernpool já era. Ok, boa. E isto é que vai ser chato ao longo do jogo. É que temos várias Double Battles com o Team Galáctico. Morra Barry! Isto vai ser lixado. Eu acho que é isso também que dá certa dificuldade a este jogo. É estas Double Battles. Porque se os gás focam em ti e tu estás a perder. Não tiveses um Pokémon rijo não. Ah, mesmo assim? É lixado. É tipo dois contra um. Estas vezes aí com um Dialga não há problema. É. Ai ai. É verdade. Ok, Zubat já foi. É melhor um Arceus com Judgment que é OneEatKO. Meu Deus. É não é? Não, o Judgment não é OneEatKO. O Judgment acho que é 100 de poder. Como é que o Arceus, o criador do universo não tem um OneEatKO? Eu acho que ele pode aprender o Guillotine, eu acho. Não faz sentido. Não faz sentido. Um Crabby pode matar o Deus. É pá, qualquer um que aprenda OneEat pode matá-lo. Não faz sentido. Olha lá para Shear Cold. Uh, Foresight. Foresight é bom, não? Não. Tira o Focus Energy ou a Lear. Meu Deus. Ok. De um lado é bom aumentar o ataque, mas o Lir não vai achar a defesa. Ganhei o Fashion Case. Agora estou cheio de estilo. Agora para gostar do teu miduf todo pipi. Todo pipi. Todo chique. Bora, gastar um bocadinho de tempo a meter o pipi. Bora lá. Novos trainers, aí. Neste tempo tu devias, tu devias, tu devias, tu devias, tu devias enfeitar o teu biduf. Ele merece. É. É depois enfeito ele. Eu acho que ele merece. Acho que tu devias fazer isso. É depois ponho ele em cima de uma árvore de Natal. Uau. Coitado. Quer dizer, ele merece estar alto como dois que ele é, mas... Oh Deep Blaze, esse tackle é muito fraco. Só queres fazer isso que é para lhe prenderes o pescoço em cima e ele sufocar. What? Toda a gente sabe que é verdade, Luiz. Não venha uns com coisas. Oh meu Deus. Tu sabes que é verdade. Ok. Tu ias dizer ok. Ok. Tu ias dizer... Oh meu Deus. Se tu queres acreditar, pronto. Acredita tu nisso. Já não sei o que te dizer. Oh meu Deus. Já não sei se a medicação te fez bem ou mal. Então pronto. Já deixo-te. Fez bem. Acreditar nas coisas que tu dizes. Fez bem. Não tenho mais problemas com o que tu digas. É simplesmente isso. Eu digo que sim, que é para não te chateares e pronto. É para não teres problemas e tal. Já foi um susto muito grande da outra vez. Não queremos mais sustos. Então... É para não te alterar. Prontos. O Neste tu ainda está aqui ao pé de mim. Ai não. Prontos. Isso é que é a má influência. Não é só que eu não te fico. O Neste tu levou-te à loucura. Tu devias parar essa relação com o Neste um. Tu que tem essa relação com o Neste um? Pois. Tu estás aí com o Neste um o tempo todo já viste. Ela fugiu quando a engravidaste a culpa é tu. Eu estou a tomar conta do filho dela porque tu causa. Tu és o pai e o filho dela. Não. Isso não aconteceu. Ela está a te enganar completamente tal como me enganou a mim. O Neste Titos está ali a olhar para mim. Não. Não. É que... Está a te enganar. Está a te enganar. Eu estou a ver. O Neste Titos está em minha frente. Está a te enganar. Não importa se está à tua frente. Estás a dizer que o teu filho é mentiroso. É pá. O meu filho é mentiroso. Eu não tenho filhos. É do Neste Titos. Não. 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 Isso não existe. Isso aí é completamente invenção. Tal coisa não existe. Bom. Eu gostei de fazer um... Um teste ADN. Um teste ADN. Uma megalha de Neste Titos mais um teu... Um pelo do teu nariz. Eu não vou dizer o que eu ia dizer. Oh meu Deus. Luís. Isto é um Krenal Family friendly. Oh vosso. Sério. Por amor de Deus Luís. What the fuck. Ai ai. Espera ai. A minha câmera começou a ficar mais escura. Ok. Pronto. Já está. Ajustado. Temos um Starly. Oh calhau. Tu tens algum movimento de tipo pedra? Não. O calhau ainda não está apto. Vamos com o Star. Vamos com o Star. Vamos com o Star. Que... A coisa já... Já se indireita mais. Ok. Ok. E tu. Como é que está o teu Goku Black? Continua vivo é? Claro. Não é Black como o teu. Eventualmente todos. Têm o seu fim. Um. Uou. Isso é um bocado dark até para ti. Acho que podemos meter isto no processo. No processo? Sim. Para o tribunal. Ah para o tribunal. Porquê que eles estão interessados nisso tipo? Eles também estão bastante dark. Vai ver um final tipo no final desta série vai ver um episódio extra que é tipo... Nós no tribunal tipo eu mandar tudo o que quiser. É a jogarmos... É nós a jogarmos um Ace Saturn Inversus. É exatamente. Ace Saturn Inversus. O Divino vai gostar muito disso. Bom. Não é... Não é para o gosto de todos. O que é que você vai fazer? É verdade. É verdade. É verdade. É o Absorb. Será que o Ember mata? O Ember matar um Geodude. Tu estás a sonhar. Sei lá. Deve ter um super criticalist. Não. A medicação não te vejo bem. Está a visto. Pronto. Tu mataste o teu Shimsharp depois de eu ter avisado. Eu não o matei. Tu não podes ver nada. Eu não o matei. Mataram-me. Foi o Cricket Toon. Cricket Toon. Cricket Toon. Cricket Toon. Por negligência. A culpa é só tua. Claro. Mas é verdade. Eu avisei-te. Claro. Claro. E o Hei tem que tomar uma indicação. Não é? Claro. Não sei não vamos ao lado dele. Ganda Bigode. Aprendeu Rock Smash. Aprendeu Rock Smash. Bem. Eu acho que consegui derrotar o Genosa. Pera aí. Há Encounter nesta gruta, certo? Ah. No entanto. Podes apanhar aí o Psyduck e o Zubat se não me engano. Ok. Então põe um Psyduck. Vamos lá aqui a fazer. Ah. Isso aparece o Psyduck agora. Ui. 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 É pá. É que o Magic Carpe aqui é que era ideal. Assim não desperdiçava nenhum Encounter. Não é assim a sua apanhas a nível de Escomombra. Não se sabe. Não se sabe. Eu aproveito para dar grind aqui. Eu não me engano neste jogo também se apanha Golden Call de Rock. Se não me engano. Se não me engano. Não tenho certeza. Sinceramente. Eu acho que não. Mas. Pera. Eu acabei de curar os Pokémons porque eles não ficaram. É porque tens que mudar o ecrã para atualizar no Pocket. Uau. Ok. Isto é a mesma tecnologia de 2003. No caso 2005. 2007. 4. 2007. Não. 2007 foi o Platinum. Não. 2007 é a mesma Diamond and Pearl. E 2005 foi o Emerald e o FireRed. Pois. 2007. E o Platinum foi 2008. Foi 2008. Não foi 2006. O Diamond and Pearl. Acho que foi 2006. Não. Isso foi no Japão. Platinum 2007. Hard Call de Sol Silver 2009. Não. Hard Call de Sol Silver 2010. Não. 2010 é Black White. Estou-te a dizer é 2010 o Hard Call de Sol Silver. Oh meu Deus. Tu estás a dizer os anos do Japão. É verdade. É verdade. Eu recebi quando tinha 10 anos. É verdade. Está certo. É que eu sei que é 2007 porque foi quando eu estava aqui na Espanha. Foi o primeiro ano. O Diamond and Pearl. Aí está ele. Nível 5. Pobre. Pronto. Ai. Eu não sei se comprei qualquer bola. Só tenho uma. Bolas. Bolas. Não. Tens uma bola. Não é bolas. Bola. Não é bolas. Bola. Bem. Ele não tem ataques então vamos com o Calhau. Ah. Youngster Jonathan. Joe Style. Calhau. Ele só usa Splash. Vá. Este Magical é nosso. Isto é o que ele faz pouco. Vamos fazer Tackle. O Calhau não deveria te fazer muito dano sinceramente. Ok é ótimo. Eu tenho que comprar o Bad Items a ver se te apanho. Eu tenho que comprar também Items por acaso. Por sorte eu derrotei todos os treinadores. Tu não tiveste de derrotar agora. O Neck é o Pokémart. Ok. Para aqui em cima. Espera. Eu antes de lançar a Pokébola. Só para garantir. Eu vou para o Rose. Vou paralisá-lo. E depois é que eu lanço a Pokébola. Eu quero ter a maior chance possível de capturar este gajo é a primeira. Sei que é o Magikarp que está a nível 5. Provavelmente já dava para capturar. Mas pronto. Stun Spore. Eu acho que tu ias mandar a Pokébola. Stun Spore. Agora. 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 A coisa já está diferente. Bem. Agora. Eu tenho que arranjar sacrifícios. Ai. Não acredito. O gajo vai sacrificar Pokémons. Depois fala de mim. Olha só. Luís. Luís. Eu estou em momentos desesperadores. Eu tive um story arc. Off stream. Off. Off stream. Já o captarei. É nosso. Eu tive um story arc bastante difícil. Mudou muito o meu personagem. Eu estou muito mais calmo. Não é só por estar cheio de sono. Ai meu Deus. Muita coisa mudou. Ok. Meu Deus. Vou chamar isto de Claire. Referenciar a líder de ginásio de Joutu. Tipo dragão. Ah. É dizer que ela é feia. Não. Até que é brutal. O Garads não é muito bonito. O Garads é brutal. É badass. Ele é fixe. Não é bonito. É badass. É difícil ser fixe e bonito. Diz que fixe e bonito é basicamente o âmbrio. É eu. Isto é horroroso e feio juntos. Na tua opinião. É verdade. É um facto. Na tua opinião. O gosto não é para todos. Eu prefiro que seja mais para todas do que para todos. E olha. E ainda... Ah? Sabes qual é que é... o melhor dia para casar? Ai ai. Hum? Qual é? 21 de Julho. Ai ai. Fazes porquê? Vá. Explica-te. Eu tenho que entrar agora isto. Isto é de uma música. Isso é um bom conselho para aqueles típicos que dizem Ai, eu casei e estragou-se tudo depois Se tivesse sido a 31 de Julho Olha, falando isso, hoje é dia 28 de Julho, então Ai, meu Deus Não, desculpa, parede, já estou comprometido Obrigado pela oferta, mas não Eu não quero casar contigo, já sou casado Pronto, estás casado com Neste 1, não é? Pronto, é o que dá Não, mas anda-te mal com o teu filho Não é, meu filho, de certeza que é teu De certeza que é teu Lols, eu não ando a fazer isso com caixas Eu é que não ando Mas tu és uma parede, sabe-se lá Ok, isso foi extremamente racista Racista Então, já viste, olha lá Uma mistura de uma parede com uma caixa O que é que sai daí? Sai daí Um cofre Porque, tipo, é uma caixa Mas resistente Olha só A culpa, eu não sequer pensei antes de ir falar com o líder genoso Ah, boa Agora, tipo, falta de vida e items e de tudo Não, items eu tenho e tenho a vida toda Meu Deus Agora a questão é Eu estou a dar suíte de estreno no Magic Carp, já? Será que a fecha de estar a rir ou suficiente? Ah, 15A Tem que estar a rir É pá, e nem voliste o inicial Se por acaso Não Fogo É, levou com o pedragulho mesmo na testa Não fez nada É tu com a ideia do Zen Headbutt Mete a potion no meio do teu Mas o gajo não tem Zen Headbutt Onde é que tu sonhaste com o Zen Headbutt? O Cranidus tem Não, não O Cranidus, não tem? Não, não Isso é de algum romhack ou uma cena Que ele tem Zen Headbutt Ele não tem Zen Headbutt Não tem Impossível, isso seria hack Nível máximo Hum, eu acho que ele tem Zen Headbutt Oh, e vem a evolução Não, isso não vale, isso é bom Já mandaste o Cranidus, estás claro? Ok Ok Em seu nome Está rádio Tira-lhe vida, tira-lhe vida, tira-lhe vida Manda crítico, manda crítico, 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 crítico Ooooooooh Eu sou muito bem crítico Ele vai usar o potion Ele vai usar o potion Lança-te Não fui crítico O que estás a fazer? Não, lança-te, ataca Tu queres que eu pegue ao fecho? Ele vai perder, meu Ele vai usar potion É garantido Olha só Oh meu Deus Mata Mata Eu não conheço a RNG deste jogo Não viste a minha luta? Não, acho que quero saber das tuas coisas Estava a fogo Ainda por cima com o ajudo Mata-me sozinho Let's go Mata-me sozinho Let's go Também não havia outra Tinhas que matar sozinho mesmo, não é? Meu coração está a doer Ai, a medicação Ai, a medicação Eu não sabia se me tavas a enganar ou não Claro que não, meu Achas? Oh meu Deus Eu não sou como tu, meu Não sou assim tão desonesto Não preciso ter depois desta luta Mas sou preso Ah Não, isto está a ganho Isto já está a ganho Deve ter feito era low kick aí Aí é que era garantido Mas pronto, é one shot também Vou chegar aqui o resto de 35 minutos Ahhhh E o bide Sai daqui Sai daqui Sai daqui Por que não usaste o roll? Sai daqui Arrebentou É one shot Agora ela morria Agora ela morria Toma Ele tinha um focus band É para fogo Agora vais ter de mudar o layout Olha só Pois é Ai não troquei para o Magikarp Fogo Ahhhh Experience fora Wing Attack Agora é treinar O meu Shimsharp Para nível 16 E depois é começar a focar no Magikarp Olha só Gandalf Fetchum Se eu perder Fetchum Até o final desta run Fica bem chateado Olha Luís Sabi-se uma coisa Ainda não perdi nenhum Pokémon Quanto é que tu já perdeste? Hum? Era o mais importante? Sim Ahhhh Mais ou menos Mais ou menos Olha Bullet Seed Boa Agora que eu percebi Eu tinha o Rock Smash Será bom para mim Calma ai Eu só estou a dar-me conta agora Isto não será considerado outra route Por algum motivo? Não Ahhhh 254 não é mesmo Ya Ok Floro Roma O sítio mais bonito O sítio mais bonito Sim ou não? É discutível Não é bom É um sítio bom Sinceramente Mas não é o melhor É bastante bom Ok calma Let's go Ok eu tenho planta Elétrico Água Voador Terra Ya Falta mesmo era a cena do fogo Ter um fogo Ou um dragão Hum A verdade é que o fogo também não é que eu precise de tanto Não precisas Se eu tiver um dragão Se eu encontro Nem pode arranjar um dragão antes do Gardenia Se eu encontro um Gible Se eu encontro o Gible Tipo Também primei com o Primei com o Trange Não é? Nem importa É monstro Dragon Rage Early Game Ha 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 Espera Ah aqui não há luta pois não Dragon Rage Early Game É tudo Early Game Não é bem Early Game Então nessa altura já estás com 1020 Não Mas mesmo assim Ainda mata Ainda mata Até o terceiro ginásio ainda dura Olá Gildude Será que o Psyduck aparece aqui mesmo? E o meu maior problema é ter demasiados pokémons logo ao principio Porque eu normalmente quando jogo normal sozinho eu não treino tantos É mas tem de ser Então eu demoro mais com os grinds e as coisas mas pronto Vamos fazer uma live stream só a jogar isto então nos passa-te a publicar isto Meu Deus Uma live stream só de grind Só paramos quando tivermos contudo a nível 50 Fogo o quê? Depois é que é limpeza no jogo? Então é... Speed run Meu Deus Ok vou fazer aqui a double battle Vamos fazer... Switch train Olá Luiz Que isto me corra bem Eu odeio double battles Vou apanhar o Luiz Liv e Lise Liv e Lise Liv e Lise Falta de criatividade Ok Tem duas gêmeas vamos dar-lhes os nomes exatamente iguais que é para as pessoas tipo reconhecer É essa a ideia Exatamente Amber no Wharmple Ok isto aqui Meu Deus Wharmple Eu não sei se eles têm Eu não sei se eles têm ataques elétricos Eu não sei se eles têm ataques elétricos Não me lembro Não me lembro mas o Team Chara eu sei que é 14 É 14? É 14? Ui Então devia ter dado grind Eu avisei Mas o que eu estou imaginado é que eu vou passar o lugar então Mas o que eu estou imaginado é que eu vou passar o lugar então Mas o que eu preciso dizer é que eu vou dar um potion Aguentei de blaze boa Let's go Ok eles só usam quick attack É a única coisa que fazem estes dois Isso é body shot Ninguém gosta de pato chorizo Bom Depois do campeonato veja se onde ele ganhou toda a jantadora Eu não sei qual é a cena dos Dos Picos da Rondos andarem a ganhar campeonatos Não estou a perceber O que é que se passa? Sei lá Não sei dizer também É que eu vou dar um Munchlax Eu não percebo Munchlax é um Pokémon tão bom Hahahaha Olha lá a pessoa Ninguém se atreveu ainda Tens que ir tu Munchlax com os punches Destruição Em vez de ser não Que uma boa defesa Em vez de ser isso não serve Pover poder da amizade Ok Poder da amizade É tudo o que importa Oh meu Deus Boa de blaze Pera Pera Há items aqui não Ok Golem usa rock smash Vou continuar com o de blaze Oh De blaze aguenta ai Vou dar um rock tom posso ir mexar A sério Para que? Porque não Diz-me uma razão para andar Não precisas de um movimento para nenhum ginásio agora E possivelmente vais ter que o substituir depois por um movimento melhor que ele vai aprender Tipo podes o poupar e ensinar para outro que possa fazer falta Caso tenhas que pôr na tua equipa um Pokémon tipo pedra Isso não é verdade Olha só Eu ainda estou aqui a ajudar a dar conselhos e tudo Eu já tenho um tipo pedra por isso Não sabes o que falas Mas prontos guardas para ele A golem não precisa É uma ela já agora Ok prontos Prontos Então faz o que tu quiseres Ok obrigado Vou aceitar isso Eu gosto bastante de fazer o que eu gosto De fazer Ai ai Gostas de fazer o que gostas de fazer também? Sim Oh mano sério mano Isso é fixe É uma atividade boa Deve ter ideia É bastante interessante Temos uns gostos semelhantes Já Quem diria né É verdade Vou com o Black Vou com o Black Não Feio Macaco Duca Por que é que tens de ser family friend? Oh pá a sério Mas tu podes dizer uma palavra ou duas no máximo vai Em cada 35 minutos duas palavras vai Eu dou-te duas palavras A sério? Sim o YouTube deixa Só pode ser é duas palavras Uma doção anda fixe Agora é já a seguir e perde o Pokémon solta logo a primeira Ah não se perde o Pokémon não conta Meu Deus Se perde o Pokémon não conta Que ai vais ter de meter tipo o Bip durante tipo 1 minuto Eu largo os fones para o chão Meu Deus Vou bater nas paredes Vou saltar para cima da janela Ai vais a bater nas paredes fogo Eu sabia que o gajo era agressivo Tecnicamente eu sou as paredes então Eu tenho uma auto-mutilar Onde é que eu estou a apanhar não é? Espera onde é que tu andas? Onde é que eu ando? Volta para Flow Aroma Porquê? Volta Você tem que ir aqui Mas não tens? Olha só Valley Windworks Vamos lá aqui Se fosse amanhã tinhas aí o Driflin Pois é Agora eu posso escolher Posso deixar o Encounter e apanhar o Drifloon Mas também paraquê que eu quero um Drifloon? Ah ela é tipo voador Ah mas seria o terceiro voador da minha equipa Aí se eu não me engano apanhei-se o O Bweezle O Bweezle é bom para tipo a água O Bweezle é fios Ainda vou debater se treino mesmo o Gerads ou se treino o Bweezle Como normalmente faço com o Bweezle Eu não estou com muita vontade mas a questão é ver se apanho um tipo a água ou não Entretanto vou evoluindo Bom eu ando grande também de vez em quando O Cherub é um Pokémon tão esquecível É que pena que haja pokémons que sejam esquecíveis Sabias com o Glamell e o Pearl São praticamente impossíveis de capturar em qualquer jogo depois do Diamond and Pearl É? São bem difíceis de capturar Eu não sabia disso e WTF meu jogo bugou de repente Ok Tipo estava a mexer para o lado e o gajo não se mexia do sítio Ah eu não acredito que o meu Encounter foi isto Não pode ser meu Eu este? Ah pá não Ah eu nem Pokébolas tenho Fora Não me importa também É um pato xerice eu não ia usar isto Sinceramente não ia usar O que? Isto ia ser arrebentado na Liga Pokémon Estás a brincar? Se usar o Liga Pokémon é só como pet Não 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 Perdi chamar champião Porque ele é literalmente o champião Ahhhh Não 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 Agora perdeste a chance Não perdi chance nenhuma Mas eu creio que é Tote que deu tantos problemas Adeus Olha só Olha quão fácil foi Olha só Queres de aprender comigo é que sei como é que isto funciona É é é é Wormhole Ah é sério este gajo também tem BIDE Mas o que que é isto Saiam daqui pá Mas agora Mas agora Tem BIDE Isto é um problema para combateres BIDE é um movimento extremamente bom É é Claro se sobreviveres a mais do que duas pancadas não é Meu Deus tem tudo BIDE nesta geração Acho que é por isso que é complicado também Não só é complicado se fores o Luigi Perderes o teu starter para ele Se não perderes o teu starter para ele não Não preciso do starter para poder derrotar o jogo Tu ainda estás em negação ok Eu não estou em negação Eu já aceitei que eu o perdi Tens de aceitar Tens de aceitar que ele faleceu Tu na tua vida vais perder muitas pessoas Mas eu já aceitei Eu só estou a dizer que Isso não é um problema Tal como o Nesteit já não quer que tenha nada a ver contigo Não é um problema Ele está em descanso O Nesteit não Ele está ali em pé a olhar para mim Eu não não Ai meu Deus Meu Deus Eu nem responde Uau Onde é que respondes ao teu filho? Falta quanto tempo? Não é meu filho Falta Olha um minuto Não Não falta nada Vou comprar os items Não falta nada Não sei Falta um minuto e três 666 Sempre soube Sempre soube Sempre soube Não há qualquer bolas Sempre soube Tu És uma vergonha Ai meu Deus Puro amor de Deus Eu fico triste só de pensar É Deus para atiririr O QUÊ? Tão pouco Ah pois é amigo Bem É da maneira que vais chegar com um episódio grande Bom 27 segundos O tempo conta Aproveita-os Vou aproveitar mesmo Corre Tu esqueces-te de uma coisa Não Estás a gastar tempo Não estou a gastar tempo Estás a gastar tempo Estás a gastar tempo Não estou a gastar tempo Estás a gastar tempo Estás a gastar tempo Já está Acabamos os dois numa luta Ok Por acaso pensava Estavas a gastar tempo Acho que Ou não pode ter uma maneira diferente Estou-me a lembrar mal Estou-me a lembrar mal Estás a gastar tempo É depois Custou-me conseguir esses gajos Para apanhar National Decks Hummm Vou usar o Star O Star O Star por agora é o que faz mais dano Ok Amber O Star Meu estas músicas Eu mal posso esperar para ouvir isto Eu não estou a ouvir o jogo Tipo Remade No Nos remakes É Por que eu não estou a ouvir o jogo? Boa pergunta Boa pergunta É que eu estou a ouvir tu voz Eu devia-te dar-te mute E tipo ficar a falar sozinho Como um doidinho É Queres mesmo parecer um doidinho Para que é que tomas a medicação? Tomas tu Estás a gravar vídeos Estás a falar com alguém Estou Estou a falar com os escritores do meu canal Com a minha comunidade Também estou a falar com os escritores do teu canal Não Não Tu és um doidinho Tu ficas um doidinho aí Tu podes mas ou não? Não 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 A questão que não possas É simplesmente que é tipo Não é a mesma coisa Por que? Eu não posso falar com os escritores Podes falar com eles Mas não é o que acontece quando tu ficas a falar sozinho Fica a falar sozinho para eles Tipo eu dou-te mute e fica a falar como se não estivesse aqui Não 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 é assim que funciona Tu não queres ou porque não pode ser? Não Não é porque não é assim que funciona Não é questão de eu querer ou não querer Isto é muito preconceituoso da tua parte Mas a culpa não é minha Eu só estou a falar a verdade É o que acontece Olha acho que um pokémon não vai evoluir Oh calma aí Olha só Batuteiro Eu comecei a andar para trás é verdade Eu volto para o sitio Já está Estou parado é aqui Eu não fiz nada Shame on you Oh sim Oh shame on you Fogo Esqueci-me completamente que o tempo já tinha acabado Olha Tens o Monferme Não Eu tenho o Monferme Tu tens o Monferme? Não Eu não tenho Humm Quem diria que não tens o Monferme? Olha só O McPunch Tens o Monferme com o McPunch? Não Eu tenho Muito bom Não Eu diria que estou a ficar para trás mas tu melhor do que tu Porquê? Tu tens um Búdio? Tens um Búdio? Tens um Búdio? Não Tu tens o Monferme? Não E tu tens o Búdio? Não E tu tens o Mágico? Porquê tu tens o Mágico? Não Não Tu tens o Mágico Shop extremamente terrível? Não tens Não Tu tens um Búdio? Tenho Não está na tua equipa Mas tenho Mas tenho Realmente tenho Tens um Staravia? Staravia Daqui a 35 minutos a gente fala Ai ai Bom Então pronto É mais um episódio acabado Pessoal como sempre Muito obrigado a todos por virem O episódio aqui no canal Deixem o vosso like Em 2023 E vemo-nos para o ano que vem Adeus É isso Daqui a um ano Seguinte Episódio Tchau Espera, espera, precisamos fazer alguma coisa que evolua a personagem Ah, 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 ah O que? Mestros não faças isso não te mates Pronto, agora não para O teu feed matou-se Pronto É isso Tchau 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 Abertura